E aí, galera! Beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá iniciando aquele episódiozinho de Gold Rush, o desafio de Murilo aqui. Tô com o Ryanzão. Fala, Ryan! Beleza, mano? Opa, tranquilo, Murilo. Tô tranquilo, vai. Rapaz, é o seguinte, a gente tá naquela mina nova, onde a gente tinha comprado ela no... Acho que no episódio anterior, se eu não me engano, cara, do Gold Rush, que eu tinha mostrado pra vocês. Agora a gente já fez um pouco de furação, terminamos todas as perfurações que tinha pra fazer nela, na real. Vou devolver esse trator. Compramos algumas coisas super legais aqui também, que eu acho que vocês vão curtir padarel, velho. Na real, você viu, né, Warren? Tava aqui? Não sei se você reparou. Chegou a ver, velho? Eu vi, eu vi. Doideira, né, mano? Monstro o negócio. Galera, a gente comprou uma Glacier Creek. O que é Glacier Creek? É a planta Stage 3. É a T3 top da balada, velho. É a mais zica que tem, é a planta mais top que tem, mano. Essa tremonha aqui, na real, né? Então, ó, T3 aqui pra ficar completa. Falta só agora os briques de cascário, não. Os separadores de cascário, né, mano? Sim. Só falta. Então, a gente já tem tudo, cara. Esse cara aqui, ele vai separar bastante ouro, viu, mano? Isso aqui é bom. Provavelmente vai aumentar o rendimento do nosso ouro. E eu tenho que analisar bem como é que a gente vai fazer na questão dessa mina. Por quê, galera? Olha só. Ela não tem tantos pontos de ouro assim. Ele é bem concentrado, cara. Essa parte aqui do 258, 284, que é a melhor área de ouro possível que a gente teria nessa mina, né? Tem bastante ouro aqui, velho. 44 gramas, 45 gramas por metro cúbico. Tem uns pedaços aí que eu cheguei a 50, velho. Não me lembro onde agora. Mas, enfim, eu sei que a gente já chegou nessa numeração aí. O que é muito ouro, cara. Tru da tru. O problema é que se vocês repararem, esse ouro tá um pouco profundo, ó. Repara aqui. Nessa camada. Ele tá, tipo, a seis metros abaixo, velho. Só que também esse mapa aqui, ele é, pô, super ondulado, né? Então, o que eu pensei em fazer, cara? Pensei em pegar um trator de esteira e começando a limpar, velho. Tentar nivelar um pouco do terreno, né? Você acha que a gente dá conta de fazer isso, velho? Ah, não sei, velho. É doideira, né, cara? A ideia que eu tô propondo é meio... Meio não, mano. Muito pesada, né, velho? Mago é meio... É isso, né, cara? Deixa eu dar umas marcadas aqui. E eu vou tentar, mano. Eu vou tentar, Renzen, velho. Será que dá bom, cara? Vai ter que dar, né, mano? Vai ter que dar. Não tem a solução. Entrando que vai... É, justamente. Bom, gente. Deixa eu ir lá no ferreiro, que a gente está liso nesse momento. Eu preciso fundir um pouquinho de ouro aqui pra dar um dinheiro aqui pra... Pra mina, né, em si. Vai virar o dia. Vai descontar bastante coisa. A gente ainda precisa transportar os maquinários da antiga mina pra nossa atual mina. Isso custa dinheiro. O que mais que a gente precisa fazer, Ryan? Tô esquecendo de alguma coisa? Tô, não tô, mano? Você falou o quê? Eu me perdi. A gente transferiu os maquinários da outra mina pra cá. Da outra mina, sim. E eu acho que a gente vai ter que montar a caixa d'água, né? É, e a caixa d'água. Cara, é isso, velho. E tem um empréstimo pra pagar também, viu? A gente fez um empréstimo milionário aqui, mano. Tipo, 4 milhões de empréstimos foi o total aqui que a gente tem que pagar. E eu vou... Acho que eu já vou tentar pagar um pouquinho, mano. O pessoal que... Mano, é incrível. Nas lives de Goodrich, velho. Eu descobri que tem uma comunidade de Goodrich que o pessoal manja muito de Goodrich, velho. É um pessoal que joga competitivo desse jogo aqui, cara. E é muito louco. E esse pessoal tá dando uma dica pra gente do que a gente deve fazer ou não aqui pra melhorando. Enfim, dicas e tudo mais. E eu descobri, Renzo, que, por exemplo, mano, dá pra gente pagar um milhão do empréstimo, cara. Eu não vou quitar o empréstimo todo, só que vai diminuir o valor das parcelas que a gente vai pagar, mano. Isso é legal, né, cara? É legal, velho. É legal pra caramba, mano. Farei isso, gente. Eu tô com 56... Aliás, 56, ó. Tô com 5,6kg aqui agora porque eu já fundi uma barrinha. Eu tô fundindo outra. Deixa eu ir ali que eu vou vender esse ouro. Eu vim a pé, monsquei na braquiara, mas é isso, né? Se vira e volta a gente já acontece, cara. Vai descontar 215 mil de arrendamento. Cara, a gente precisa ter 215 mil na conta, viu? Caramba, ferrou. 215 mil é grana, hein, doido? E vai descontar um pouco de ouro da outra mina. Duas e pouca. Meu. Duas e barriga, mano. Tá, ferrou, velho. É duas barrinhas e... Ah, vai cacetada, bicho. Não é pouca coisa não, viu, mano? Deixa eu ir lá de novo. Vamos lá no ferreiro. Esse aqui é o cara... Esse aqui é o ferreiro, mano. Que cara que ferra a gente, velho. E depois eu vou lá na nossa mina, na mina atual. E vou começar a transferir algumas coisas lá pra nossa outra mina, mano. O que você acha, velho? Preciso comprar uma... Não é uma possessão. Como é que é o nome, mano? Pô, preciso aumentar um espaço de maquinário lá, Ryan. Agora nem eu não me lembro. É, também não lembro, mano. É aumentar um espaço de maquinário. Eu só pode dois. É, pois é, mano. A gente compra a mina e a gente só pode colocar uma máquina. Na real. Só tá podendo, acho que, colocar uma, né? Será que eu melhorei, velho? É duas. É duas? A gente vai colocar duas. Então eu já dei um up, hein? Acho que eu já melhorei isso aí, hein, cara? Eu acho, velho. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu ver. A nossa mina é essa aqui, ó. Essa aqui que a gente comprou, cara. Ih, é uma só, hein, Ryan? Máximo de máquina slot é uma, mano. Meu. 20 milzão. Acabei de dar mais 20 mil aqui pro banco, Ryan. É isso. Falimos, cara. Bom, temos 181 mil. Isso aqui já vai ser quase suficiente pra... Pagar tudo. Tá super tarde. Já são 4 e 57. Não vai ter jeito. A gente vai começar a minerar só a partir do próximo dia, né? De amanhã cedo, cara. E amanhã cedo, Ryan, a brincadeira começa, viu, dude? Porque, meu amigo, mano, a gente vai ter que levar tudo pra cá. E é isso, velho. Deixa eu diminuir a velocidade do jogo. Pô, você sabia que... Que no competitivo, cara, o jogo é sempre em 12x, velho? Nossa, velho. Pois é, em 12x, mano. Não tem massagem, né, velho? Os caras tem que ser... Tá bem do jogo, velho, pra pegar e jogar. É violento o negócio lá, cara. Isso é real, velho. Levar o separador duplo. Bomba de água grande a diesel. Já vou levar caixa da eclusa, caixa da eclusa, caminhão basculante. O shaker eu posso... O shaker eu vou ter que mandar pra... Ah, mas eu vou gastar dinheiro pra mandar ele, velho? É tenso. Eu vou arrastar ele com a caminhonetinha, mano. Acho que dá pra fazer isso, cara. Separador duplo. Recipiente da correia transportadora. Correia transportadora eu também vou ter que mandar. Caraca, mano. Tambor reforçado. Tipo, não é resumo. Tá caro isso aqui, hein, velho? Manda pra lá também. Girador de energia. O shaker, esse reboque de luz... Ah, manda pra lá também. Tem que arrumar esse cara que ele quebrou, velho. E o shaker a gente vai vender. Mano, 17 mil, tá? E 200 de frete. Nossa. Tô falando, rapaziada. Eu acho que o negócio aqui é fazer frete, viu? O frete desse jogo é muito, muito caro, mano. Muito caro. Só que, pô, vamos lá. Vocês vão falar. Pô, meu, você tá transportando a planta de lavagem. Imagina. Pegar uma prancha, colocar lá... É, né, mano? Mas, pô, 17 milzão aqui é quase um quilo de ouro, bicho. Tá louco. É caro, mano. É mó caro, velho. Eu toparia, tipo... Seria bom, tipo, você conseguir, tipo, pagar uma taxa pra os caras montar, né? Deixar montado. Nossa. Ia ser muito bom. Ah, esse é God, velho. Só que eu peguei uma dica com a galera ontem, viu, mano? Sabe o que o pessoal faz? Eles arrastam, tipo, os bagulho com a caminhonetinha, deixa lá perto da planta e depois usa só pra posicionar, mano. A escavadeira é pra posicionar. É uma boa, não é, velho? Fala tu. É uma boa, velho. A gente que tá amoscando full aqui, hein, mano? Putz, cara, sabe qual que vai ser? A bucha que a gente vai ficar sem grana pra caixa d'água. Comprar água. Não é nem pra comprar água, doido. É pra caixa d'água mesmo, cara. É, caixa d'água. É, isso aí vai dar uma pegada, hein, mano? Cacetada, velho. Deixa eu já posicionar a bomba d'água, mano. Olha o tamanho da bomba d'água aqui, tiozão. Pô, meu reboque de diesel também tá sumido, hein, mano? Não sei onde é que ele foi parar, não, velho. Hip, reboquinho de diesel, mano. Deixa eu ver. Aquele da caminhonetinha? Você sabe dele? Ele tava perto da coisa lá. Ah, como que é? Da tendinha lá do outro mapa. Lá da onde que tava a mina nossa. Mano, tá sem água aqui, hein? Caramba. Não. Ferrou. Galera, isso aqui, ó, é um lago. Ele tem... Ele geralmente fica cheio de água aqui. E adivinha? Não tem um pingo de água aqui pra nada, cara. Ferrou-se. Ferrou-se, ferrou-se, ferrou-se. Tem um pouquinho de água ali atrás. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Lá na frente, eu vi que tem... Tem mais água lá. Deixa eu ver lá, mano. Vai que lá tem água, né, cara? Mas esse negócio de água aqui é tenso no jogo, viu, mano? Você é louco, velho. É pedrado. Olha o terreno aqui, como é que ele é... Mano, é bagunçado, rapaz. Eu acho que a gente tem que meter um... Tratorzão de esteira aqui mesmo, ó. Cara, vou falar pra você. Tem um teco de água aqui, viu? Não sei se a bomba puxaria, velho. Mas tem um mijinho sim, mano. Tem um pouquinho, tem um pouquinho, cara. Depois dá pra gente arriscar. Sabe aquele lago lá na frente pra ficar perto de uma ponte, mano? Não sei se você reparou então, velho. Será que sai água de lá, mano? Dá pra gente pegar ou, tipo, usar essa água pra minerar? Se eu não me engano, eu vi gente comentar dele, velho. Então, mas esse comentário que dava pra gente usar ou, tipo, pra gente o tempo testar? Ah, agora eu não me lembro se era pra testar ou tentar usar, tipo, ou daria de lugar. Entendi, velho. Caramba, subiram um negócio aqui. Achei que dá pra passar por cima da ponte ali. Faiou. Deu ruim, mano. Deu ruim. Deu bom, não, cara. Deixa eu dar uma ré aqui. Chamou no ré aqui, velho. Pô, pior que... Tipo... Ferrou, mano. Ferrou. Se a gente não tiver água, lascou. Bom, gente. Eu vou ter que trampar nesse esquema aqui pra agora montar a planta de lavagem, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que fazer, cara. Nossa, eu mosquei muito, mano. Eu trouxe o caminhão basculante. Não era pra eu trazer ele, tá? Nossa. É, cara. Porque eu não vou ter espaço pra colocar a tua máquina, mano. Vou ter que mandar o caminhão basculante de volta, gente. Pra eu poder pegar o trator de esteira, cara. O basculante não serve pra nada antes da gente começar a minerar. Então eu vou mandar de volta o basculante pra lá. Vou ter que gastar uma grana com isso aqui. Trolei. E eu vou alugar um trator de esteira, cara. Pra gente ver se a gente consegue... Pô, pelo menos deixa parte disso aqui plano. Tira um pouco da terra superficial. E ver se a gente já vai um pouco mais direto no ouro. E não fica processando uma terra tão ruim, né, cara? Não que não tenha ouro, né, mano? Mas é muito pouco, cara. Tipo, é 2 gramas por metro público, velho. Nem vira. É besteira, mano. Vamos lá. Pine Valley. Light Valley. Escavadora grande. Caixa de cruz e caminhão basculante. Vai lá pra Woody Arnold's Parcel. Tanto faz pra onde ele vai. É o mesmo preço. E agora a gente vai lá na loja, mano. Vou dar um TP lá. A gente liberou esse brinco do TP. Aí vem aqui. Espera carregar um pouquinho, né, velho? Aí, pronto. Pô, se bem que vai virar o dia, né? Será que compensa o lugar agora? Eu acho que deixa virar o dia desse aluguel. Melhor, né? Caramba, galera. Hoje eu tô perdidaço aqui no Gold Rush, mano. Meu Deus, eu tô assim zerado de objetivos, cara. Tive que transportar. Tô tentando vender o ouro aqui. Tá tenso, mano. O negócio não tá fácil, não, velho. Deixa eu pegar essa barrinha de ouro aqui. Eu vou vender ela lá também, mano. Falou. A gente joga o ouro aqui no chão porque não é tá rico, mano. Só que não, velho. É porque ele não some, velho. Se ele some, a gente tá ferrado, velho. Aí, meu amigo. O brick ia ser feio, mano. Cadê o banco, velho? Banco ali na frente. Pô, eu queria ganhar uns presentes dessa árvore aqui, velho. Vira e volta e vê uns presentes. Só que eles não agregam mais nada, cara. Primeiro presente que me deu, ele me deu um roof scoop ali, mano. Na... Na caminhonetinha, velho. Ah lá, pronto. Podia ter melhorias, velho. Cara, com certeza, velho. Galera, notícia super legal pra vocês. Esse ano, ano que vem aí, ano que vem é mais garantido. O lançamento de um novo jogo de mineração, mano. Tipo um Gold Rush. Só que o jogo multiplayer. Bom pra caramba. Feito com outro motor gráfico e tudo mais. Nada a ver. Não é da mesma desenvolvedora do Gold Rush. É de outra desenvolvedora. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tô ansioso. Eu sei que já tem umas pré-alpha aí. Bem alfa mesmo, assim, que não tá funcionando muita coisa. Mas hoje, na verdade amanhã. Hoje é dia 28, né? Hoje é dia 28. Amanhã esses caras iam lançar uma atualização. E eu vou entrar em contato com eles pra ver se a gente consegue pegar uma palinha desse jogo aí, velho, pra trazer pra vocês, mano. Só vamos ver se vai dar certo. A fonte de água voltou e já temos água. Renzão, cara, eu paguei um quilo. Empréstimo pago. Meu Deus. Mano, você é louco. A gente não vai pagar empréstimo de ouro. É, rapaz. Cara, empréstimo tá pago 6 da manhã. Hoje é dia da gente trabalhar duro e montar essa planta. Renzão, vamos montar essa planta? Eu monta um pedaço e você monta o resto, mano? Pode ser, velho. 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 Espero já chegar com essa planta montada, planta T3 aí pra vocês darem aquela sapecada, aquela olhada aí. E tamo junto. Deixa seu like, se inscreve. Live hoje à noite lá na Rochinha. E, mano, segue a gente lá na Verdinha. Eu quero ver todo mundo seguindo a gente lá na Verdinha, lá na Trovo, porque o bagulho vai estralar lá semana que vem, rapazes. Falou, gente. Valeu, mano. É nóis. Tchau, 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 tchau.